Fala, Severino, Cabo Macho, sim, senhor. Tá aberto, Severino! Pode entrar, não tem... Aqui não tem cerimônia, não, rapaz. Entra aí! Entra, Severino, só de casa. Só não esquece de encostar o portão aí. Ó, dá licença! Ó, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Ô, seu Severino. Ô, dá licença. Bom dia, seu Severino. Bom dia, macho, como é que tu tá? Tô bem, graças a Deus. E o senhor, como é que tu tá, rapaz? Vou virar na febre do rato, senhor. Fala, comedor de jumento! Eu já tô falando, sim, senhor. Fala, comedor de jumento! Graças a Deus, Nossa Senhora Aparecida, pari, pari, ciso. Abençoar por Deus. Vai, parceiro, tá na linha? Ele tá agradecendo aqui, cara. Só um minutinho. Foi ele que me chamou, não ouvi, não. Foi, chamou. Vai, parceiro, tá na linha? Tô na linha, Joilus! Ô, Joilus! Eu tô no estúdio da Bande, segundo andar. Tô aqui, qualquer coisa, mas... Fique em QAP, QRV, QCT. Se não, PQP. Fala, comedor de jumento! Ô, Severino, toma o nojo no programa de dinheiro bem gasto. Ô, Marge. Ele é um dinheiro bem gasto pro senhor, rapaz. Pra mim, é um dinheiro bem gasto, Marge. É o que eu gasto lá na Casa do Norte, Marge. Ei, aí sim. Aí é aquele festival de coisa boa, né, rapaz? Rapaz do céu, eu já chego. Eu já falei pra tu aqui. Eu chego, eu tenho aqui o meu canivetinho aqui, ó. É o canivetinho? Esse meu canivetinho, eu chego lá na Casa do Norte, já chego, tiro uma lasca de chá aqui. Aqui, ó. Já chego mascando. É o meu chiclete nordestino. Aí pego uma cachaçinha daquela que tá na... O coquinho, gosto de coquinho. Coquinho, coquinho, coquinho. Vendendo coco. Inclusive, ganhamos o coquinho. Sei, sei, sei. Lá do Hermeson, de Vitória da Conquista, Bahia. Rapaz. Aí, rapaz, mas é uma delícia de macacona, mas macacona paga um gosto. Oxi, 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 oxi. Eu acho que eu gostava quando meus pais iam visitar os pais deles no Nordeste e voltava com aquela bolacha sete capa, que chama, né? Eu sei, a folheada que vai saindo. Exato. Aquilo ali com aquela manteiga do Norte, rapaz. Ai, tá lascaçaca! Rapaz, agora tu falou, aquela bolachinha é demais. É a bolacha nordestina. Mas, vou falar uma coisa pra tu. O Nordeste é rico demais, rapaz. É rico, é rico. Tem saudade demais de virar na febre do rato. Olha, tem saudade de carajé, tapioca, puxada de bote, manteiga de garrafa, carne de sol. Eu lembro, quando eu vim aqui pra São Paulo, eu tenho meus 17 pra 18 anos, né? Sim, sim. Painho falou, rapaz, tu vai mesmo. Falei, eu vou. Oxi, oxi. Eu vou, já comprei as passagens, tu ia descer na rodoviária do Tietê. Sim, sim. Mas, do céu, eu trouxe numa caixa de papelão. Eu peguei uma caixa de papelão de um fogão de manhinha. Aquelas caixas grandes. Sim, sim. Rapaz, eu trouxe uma dúzia de coco. Eu trouxe sete litros de manteiga de garrafa. Meu Deus do céu. Eu trouxe aqueles bonequinhos feitos por mestre... Ah, pai do céu, esqueci lá de caroalho. Valeu jatinho? Não, 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 não. É de... Oh, rapaz, Vitalino. Vitalino. Mestre Vitalino. Mestre Vitalino. Os bonequinhos. Trouxe um monte de bonequinhos. Pai, dá-lhe presente. Rapaz. E trouxe uma cabrita. Uma cabra, é. Peraí. Tudo isso e uma cabrita? Pra que cabrita? A cabrita veio no porta-mala do busão. Meu Deus do céu. Veio no porta-mala do busão. Sim, sim. Aí eu tava... Cheguei aqui em Sumpa. Foi três dias de viagem. Meu Deus do céu, rapaz. Três dias de viagem. E a cabrita veio no porta-mala. E eu não esqueci a bichinha lá nos três dias. Meu Deus do céu. Quando chegou na rodoviária do Tietê, macho do céu, que abriu o porta-mala, a cabrita tava assim, ó. Meu Deus do céu. Desce, gente. Que sacada aqui, ó. Assim que os dentes ia ser reganhados, ó. Sei, 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 sei. Mas vem cá. Ela tava morta? Não, rapaz. Rindo que não pagou a passagem. A hora é do ronco. A hora é do ronco. Ih, rá. Vai tomar banho. Abraço. Fala com o medói de jumento. Deixa eu voltar pra minha guarida. Uma caixinha cheia de...